Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma aula muito específica, uma aula bastante interessante, uma aula na qual nós iremos começar a estudar a Lei 6.404, é claro que essa lei é enorme, nós vamos estudar parte delas, por quê? Porque essa lei é a lei que regulamenta as SA, as companhias, as sociedades anônimas, as companhias, as grandes companhias e empresas brasileiras, não só brasileiras, mas mundiais, no caso brasileiro, é claro que ela vai ser regulada pela lei, pela regra brasileira, que é a Lei 6.404 de 76, bacana, diferenças das companhias de capital aberto e as companhias de capital fechado, professor, qual que é a fundamentação, onde que é o amparo legal? O amparo legal está aqui, Lei 6.404 de 76, durante o nosso curso de conhecimentos bancários, nós vamos abordar vários artigos da Lei 6.404, então eu, professor Luiz, eu já vou aproveitar e explicar para vocês os três, quatro primeiros artigos dessa lei, por quê, professor? Porque nessa lei aqui que a gente tem a fundamentação das diferenças das companhias abertas e companhias fechadas, não é? Então está aqui para vocês a emenda da lei, dispõe sobre as sociedades por ações, SAs, sociedades por ações aí, é a famosa SA, Lei 6.404 de 15 de dezembro de 76, não é? Vou aproveitar, deixo, eu não podia deixar de passar, que é o seguinte, para aquelas pessoas aí que gostam aí do professor Luiz, lembrem, lá no dia 15 de dezembro, no dia 15 de dezembro eu completo minha data de aniversário, vai lá, manda um feliz aniversário para o meu Facebook, no meu Instagram lá, está certo? 15 de dezembro é o meu aniversário, vem comigo aqui, vamos lá. Capítulo 1º, das características e natureza da companhia ou sociedade anônima, características, vem comigo, a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, vem cá, vem comigo, então olha só, a companhia ou sociedade anônima, a gente vai estudar no próximo artigo, que é a companhia, as SA's, elas podem ter na sua denominação, no seu nome, a palavra companhia ou SA, bacana, não é? Capital dividido em ações, não é? E a E-Prof, vem comigo, então nós temos aqui, ó, L-T-D-A, empresas, não é? Nós temos as SA's, não é? Esses aqui, gente, são as duas principais empresas aqui, não é? O que acontece aqui, não é? As limitadas, não é? O seu capital, ela é dividida por cotas, não é? Cotas, não é? Cotas, não é? E essas cotas são dos sócios, não é? Dos sócios, bacana. Normalmente, empresas familiares, empresas pequenas, não é? As SA's, não é? Aqui, eu vou colocar aqui o seu capital, não é? O seu capital dividido por cotas, não é? Nas SA's, o capital, não é? Também tem capital, ok? Ou seja, tem o capital também, ela é dividida por ações. E essas ações, claro, os caras são sócios, não é? São os proprietários, mas elas são, basicamente, hoje, também são os investidores, não é? Depois, nós veremos o seguinte, não é? Que existe aí, nós veremos aí, os tipos de ações, não é? Tipos de ações, tá? Ações ordinárias, ações preferenciais, as classes, tudo, inclusive a próxima aula, tá? Vamos falar tudo sobre os tipos de ações. Então, é o seguinte, essa aqui, olha só, cotas, capital social limitada, são as organizações, sócios, não é? Então, é o seguinte, está aqui, não é? Então, essa aqui é a estrutura. Então, nós estamos falando, o nosso objeto é esse cara aqui, tá? Nosso objeto é esse cara aqui, as ações, não é? Bacana. Vou apagar esse cara, vou ler lá de novo, tá? Professor, essa explicação não tem nada a ver, calma, vem comigo, porque eu quero aproveitar essa aula aqui e já explicar algumas coisas importantes que nós iremos na aula, nas próximas aulas, não é? Tá certo? O aluno daqui da LAC tem que ter aqui uma visão sistêmica. Então, vem comigo. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações. Cotas, né? Cotas vai ser as limitadas. E a responsabilidade dos sócios ou acionistas, né? Sócio ou acionistas, será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, né? Hum, bacana, né? Professor, capital social, do capital, capital dividido. Professor, eu quero entender esse cara. Tá bom, eu vou explicar para vocês, né? Então, vem comigo aqui, né? É um conceito aqui de contabilidade, né? Basicamente, contabilidade avançada. Então, eu tenho que ir para vocês, para vocês entenderem, né? Como é que funciona uma companhia? Não só a companhia, todas as companhias. Então, nós temos um cara aqui, ó, chamado de balanço, olha só. Patrimonial. Balanço patrimonial. Nesse balanço patrimonial, nós temos duas colunas, né? Nós temos a primeira coluna, que é o ativo. Nessa coluna do ativo, aqui estão todos os bens e direitos da companhia. Ah, professor, tem um milhão no banco. É um bem. Direito, tem vários aqui, créditos a receber, por exemplo, está aqui. Imóveis, patrimônio, está aqui, né? Ok? De forma que, esse ativo tem que ser igual ao passivo. Vamos colocar aqui, por exemplo, todos os bens dos ativos aqui, equivale aqui, ó, a 500 milhões de reais, né? Está aí, 500 milhões de reais. E agora, professor, lado de lá, o ativo, bens e direitos, nós temos aqui o passivo. Temos o passivo. Dentro do passivo, nós temos o passivo. Esse passivo aqui são as obrigações, são as dívidas, né? E nós temos esse cara aqui, que é o patrimônio líquido. Olha aí, patrimônio líquido da empresa. Aqui é o capital próprio da empresa. Aqui estão as cotas, aqui estão as ações, né? 500 milhões. Vamos supor que essa empresa aqui deve, ó, Apenas, aí, ó, 50 milhões, tá? 50 milhões de reais que deve essa empresa, né? Está aqui, ó, a origem, né? Deve, e o patrimônio líquido dela, 450 milhões de reais, né? Essa empresa aqui, ela é dividida, ó, nós temos aqui, ó, ações. Não é isso? Ações, ó. Vamos supor que ela tem de ações aqui, ó, 450 milhões. É claro, né? Que na contabilidade aqui, avançada, tem reservas de capital, tá certo? Tem partes beneficiárias. Ih, tem muita coisa aqui na contabilidade, qual é? Na contabilidade de ações, ó, 450 milhões de ações, né? O que que está dizendo naquele artigo? Que a responsabilidade dos sócios e acionistas se limita a esse valor aqui, ó, as ações, né? Está certo? As ações, ou seja, ele não vai afetar o seu patrimônio particular, não há a descaracterização da personalidade jurídica da empresa. Então, está aqui, ó, nós vamos ver que nessa ação aqui, tá? Nós temos aí as ações ordinárias, as ações preferenciais, temos, tipo, tem subscrição, bônus de subscrição. Então, está aqui, ó, ó, essa aqui é uma companhia por ações, né? O que que acontece? Essas ações aqui, elas são comercializadas, na onde? Na Bolsa de Valores, ou no mercado organizado, tá? No mercado de balcão organizado, ou na Bolsa de Valores, são os ambientes de negociação através das corretoras, bancos de investimentos, distribuidoras, né? E assim vai pra frente. Olá, meus amigos, minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui pra fazer um convite muito especial pra vocês. Nós, a Lá Concurso, nós preparamos um super, super curso pro Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completasso, ponto a ponto do edital, e nós, a Lá Concurso, eu garanto pra vocês, aqui na Lá Concurso, é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil. Pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil, e claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso, você vai ter treino diário. O que que é isso? Todos os dias, você vai ter uma meta de estudos, e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Tchau.